Vicky de assistir desenho ruim, cara. Cês não têm ideia, mano. Senta que lá vem, mano. Senta que lá vem. Quem tá assistindo Boku no Hero no meu Crunchyroll? Bom dia. Eu assisti isso aqui ontem. É, ontem de madrugada. Se eu falei que o Alkyl e o Romance era ruim, esse daqui, mano, é tipo... Ah, velho, esse aqui é mais... É mais feio do que, sei lá, bater na mãe, cara. É muito ruim esse desenho, é muito ruim. Muito ruim. Esse desenho é uma merda, procede contar como se fosse a cinema e mais só por a forma. Mano, isso aqui, tipo, eu tenho plena convicção que esse desenho foi feito pra vender a novel. Porque, velho, não é possível. Eu vou contar, foda-se, vai ter... Vai ter spoiler. Basicamente, o protagonista, sei lá, voltou pra... Pra cidade que ele morava, na roça. Tipo, setting... Setting de série que eu gosto. Eu gosto de setting assim. Tipo, eu sou o gadoçor da vida, tá ligado? Interessante. É confortável a cidade, basicamente. Daí, TLDR, ele reencontra com os amigos da antiga e uma... Potencial par romântico do protagonista. Tipo, tá agindo como se fosse uma... Uma turbo vagabunda. E, sei lá, por algum motivo odeia o protagonista agora. Enfim. Enfim, vai e vem. O protagonista fica nessa... Punhetação. Daí... É... Love interest. Vai... Recomeçando a... A amizade com as personagens de novo. Caralha 4. Daí... Do nada... Do nada aparece essa mina aqui. Ela tem 10 anos. Isso, tipo... É a coisa mais engraçada que eu vi. É... Isso é de 2007. Quando eu vi essa cena... Eu falei... Caralho! Isso realmente grita 2007. Basicamente, tipo... Essa... Essa maluca aqui... Começou a gostar do amigo do protagonista, que tem 16 anos. Daí, essa doida chegou e falou... Vai lá, confessa pra ele. Amor não conhece a idade nem gênero. É o protagonista. Opa, peraí. Se não te... Se for gênero, a gente tem um problema, mano. Eu falei... Caralho! É isso que você... É nisso que você tá preocupado, irmão. Eu fiquei... Mano, não é possível, cara. Eu falei... Caralho! Isso é muito 2007 mesmo. Holy shit. Enfim... É claro, o interior é foda. É isso, né, mano? Velho. Deve ter feito sucesso no Sankaku. Acho que não, mano. Isso aqui é muito ruim. Tipo, é real muito ruim. O problema é que... Como posso dizer... Por algum caralho de motivo, o desenho começa a construir, a buildar um backstory, um arco de backstory de personagem. Só que não vai pra frente. É tipo, as mães dos gêmeos... Assim... A mãe dos gêmeos morreu. Daí, agora, o pai deles tem uma... Uma mãe, a madraça deles. É tipo, ela é uma madraça muito filha da puta. Vai pra... Pra que a Bácora e... Enfim, trai o marido. Aí não se toca mais no assunto. Porque, ué... Pera... Pra quê? Você não vai contar a história, tipo, desfecho? Por quê? Beleza, enfim. Daí, mais pra frente, por algum motivo... É... Acontece que, tipo... Mandam cartas... Pra escola, falando que os gêmeos estavam saindo de um... De um motel. Deixa eu... Não, a gente tava indo visitar o túmulo da nossa mãe. Vocês estão malucos? Daí, a diretora... Bela teoria. Eu não ligo. Bela teoria. Eu não ligo. Eu quero que vocês fiquem longe de um do outro. Alguma coisa do tipo. Aí, tipo... Não acontece nada? Aí, meio... Tipo, como isso acontece depois que mostra o... O negócio da... Da madraça deles? Vocês meio que, tipo... Param pra pensar, tipo... Porra, foi ela. Tá ligado? Porra, essa filha da puta tá querendo fazer alguma coisa pra separar os gêmeos e... Parar e deixar o saco dela. Não, foi uma personagem totalmente random amiga do protagonista. O motivo? Porra, eu gostava da gêmea. Só que ela não aceitou minha confissão. Meu irmão em Cristo? Aí, tem todo um... Um arcozinho que, tipo... Tem uma véia doida que tá no asilo. E a... Essa amiga do protagonista... Parece com a... Com a neta dela. Aí, a véia, tipo... Caralho, você voltou. E a mina... Não. Não sou sua... Sua neta, não. Oxe. Aí, esquipa mais um pouquinho pra frente. A véia chega e fala... E dá uma caixa pro protagonista e fala... Pô, enterra aí na... Numa árvore... Embaixo de uma árvore grande ali no... No templo, mano. Rapidinho. Papo reto. E eles vão lá e sim. Enterra. Aí, passa um tempinho depois e fala... Pô, cadê o gato do... Do asilo? Aí, turn is out. A véia matou o gato do asilo e... Como sacrifício pra trazer a neta dela de volta. Aí, tipo... Batata. Daí, eles foram visitar a véia na... Na porra do... Do hospital. E essa doida aqui vai também. A amiga do protagonista vai. E aí, fala... Caralho, minha neta. Você voltou. Eu fiz um sacrifício. Algo do tipo. Não. Minha neta não voltou. Eu fiz um sacrifício de um gato pro... Pro deus do... Da porra do... Do templo e nada aconteceu. Isso significa que eu preciso de um... Sacrifício humano. A véia pega uma faca e parte pra cima dela, hein? Ah, não. Não foi ela, não. Foi a gêmea. Enfim. Parte pra cima da gêmea. Daí, esfaqueia a maluca que mandou a carta. E ela quase morre. E sempre que tem toda uma putaria que o protagonista não pode ver sangue por algum caralho de motivo que ele fica louco... Daí tá. Da mina vai lá e confessa que ela fez isso, parece que é lá. Daí o pai dos gêmeos quer mandar a gêmea pra, sei lá, pra França. Daí ela, não vou. Você tá louco? Eu não vou. A mulher aí que fica saindo com o outro, você tá maluco? Você tá puto comigo, porra? Daí vai lá o véio dar um socão na mina. Daí ela, filho da puta, eu vou fugir. E por algum caralho de motivo... O gêmeo descobre o plano dela e fala, ó, beleza, vamos fugir junto. Ok? Daí, sei lá... Não sei como, mas o protagonista descobre que eles vão fugir. Não chega a tempo. Daí... Ele... Ele vê os dois no trem. Daí fala, adeus. Não importa onde vocês vão, nós sempre vamos ser amigos. Aí não se toca mais no assunto. Tipo, esquece totalmente dos gêmeos. Nada de tipo, o que aconteceu? Você fala com eles ainda? Sei lá, 2007, não deve ter celular, tá ligado? O que aconteceu? Onde que eles estão? O único motivo... O único momento que falam alguma coisa foi tipo, ó... Foi com uma... É umas personagens random que falam, ó... Você viu, mano, que os gêmeos fugiram? Juntos? Daí tipo, nossa, é mesmo? Que fita? Daí nunca mais se toca nesse assunto. Brother? Brother? Sei lá... É difícil. Aí tipo, todo o backstory da... Da mina... Do Love Interest do protagonista ter mudado. É que, sei lá, a casa dela pegou fogo. De algum jeito. E ela não se lembra do que aconteceu. Parece que lá... E ela tá assim agora. Beleza. Literalmente, no último episódio... No último episódio... É... Descobro que a mina, sei lá... É... É filho de outra pessoa. Daí o pai dela não... Não tancou. Matou a mãe dela e botou fogo na casa. Ela randomicamente lembrou disso. Tipo, do nada. Do nada. Aí... Voltou pra casa e tentou se matar. Daí o protagonista... Sei lá, o protagonista foi visitar ela... Depois disso. E... Ela meteu um... Você não sabe como eu me sinto. Daí ele sim. Ele... Ele mete... Eu sei sim. Eu também tentei me matar. Demonstrou a cicatriz dele. Aí sabe o que acontece depois? Timeskip 10 anos depois. É literalmente isso que acontece. Você não sabe como eu me sinto. Eu sei sim. Eu tentei me matar também. Legal. 10 anos depois. Daí tipo, fucking... Aparece, sei lá... Eles numa reunião da escola. Os gêmeos juntos. Eles voltaram por algum motivo. E eu, sei lá... Os dois estão casados agora. O protagonista é outra. Mano... Sei lá... Os caras começam a buildar... História de personagem. E não vai pra frente. O que eu acho, tipo... Muito estranho. É, tipo... Tem tanto arco. Começa muito arco... Sei lá... Tem começo de arco bom. Interessante. Pra você, tipo... Ficar engajado com a porra da série. E os caras simplesmente batata. Nunca mais vamos tocar nesse assunto. É um negócio muito... Estranho. Porque, tipo... O desenho saiu... Acabou em outubro de 2007. Aí em dezembro... Saiu o jogo pra PS2. E eu fico, mano... Será que fizeram essa merda pra vender o jogo? Porque não é possível, mano. O foda é que, tipo... A animação... Pra 2007 não tá ruim. Tá ligado? Tipo, fucking animação 2007. É, fucking... Não posso dizer. É o de se esperar. Não é nível do Death Note da vida. Tá ligado? Mas é bom. A animação. Ok. Passável. A abertura é, tipo... A abertura é muito pedrada. A... Os visual. A música é, tipo... Whatever. Mas a abertura... O visual da abertura é muito pedrada, velho. Detalhe. O Gêmeo é dublado pelo... Cornodio da... Com o Yasu Takerito, assim. É, mano. O maluco religião com a voz do Dio, cara. 2007, né? Todo mundo no Japão era fumante por essa voz. Mano, esse desenho é horrível, cara. Esse desenho realmente é horrível, mano. Esse, tipo... Eu realmente não recomendo, cara. Eu não recomendo esse desenho, cara. Eu não recomendo. Eu não recomendo.